A Júlia foi com a avó visitar a mãe que está presa desde o ano passado. Assim que saiu do CPP, a menina foi surpreendida com os presentes. Eu ganhei essa pipoca, ganhei sanduíche, ganhei maçã. Você gostou, ficou feliz? Sim. No Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia tem cerca de 7 mil presos. No dia de visita, cerca de 20 mil pessoas passam por aqui. E nessa ação, 400 voluntários levam, além de atendimento, uma palavra de amor e carinho para esses familiares. Assim como semanalmente nós adentramos a todas as unidades do estado de Goiás para levar a palavra de Deus, levar atividades socioeducativas, cursos, palestras, filmes, hoje nós estamos nos dedicando às famílias. Esse programa Cuidando das Famílias tem esse objetivo. A estrutura do evento é grande. Tendas com comida, atividades recreativas e atendimento médico foram montadas na porta do presídio para receber as famílias. É final de ano, né? É um momento que as famílias estão mais carentes, mais assim, precisando, coração apertado, né? E ver isso aqui parece que é algo muito lindo, que eu acho. Sem contar que a Universal já faz esse trabalho internamente. Com os filmes, as palestras, os minicursos. E aqui fora, quando isso for divulgado, quando o preso souber, a própria família vai voltar para a cadeia com mais amor no coração, o que é importante. O projeto social ajuda na reintegração e ressocialização dos presos. Para o reeducando e, sobretudo, reflete para a sociedade. Porque se o reeducando está bem tratado, está bem assistido, o familiar dele também, então isso aí reflete na sociedade. O final da visita no presídio, que costuma ser triste para muitas famílias, ganha outro sentimento. A esperança de dias melhores. Não há como a pessoa não ver esse trabalho, não se emocionar. Porque vemos a importância de você acreditar na ressocialização das pessoas.